Agora que você já sabe tudo sobre o Guia de Elaboração de Itens, é hora de aprender um pouco sobre a Resposta Padrão, um documento utilizado pelo Núcleo de Avaliação para a revisão dos itens colocados. Para os itens de múltipla escolha e discursivos, solicitamos informar a pontuação de cada questão, prover tabela com valores de referência e de normalidade dos exames laboratoriais, utilizar o português gramaticalmente adequado e vocabulário nacionalmente aceito, rever o item, pois não atende a encomenda ou aos objetivos de aprendizagem para a etapa do curso, e por fim, rever o item do ponto de vista conceitual e a qualidade e representatividade das imagens, gráficos ou desenhos, de modo que representem quadro típico ou usual. Algumas orientações para o texto base são Escolha um contexto adequado como suporte para o texto base. O contexto é a situação que motiva ou compõe a situação-problema que será apresentado como objetivo de avaliação no item. Reveja o texto base, para que não apresente informações desrespeitosas, controversas e desorganizadas. Reveja as vinhetas clínicas, alinhando-as ao formato acordado. Apresente o problema do paciente e depois a história, com sinais e sintomas, achados físicos, resultados de exames complementares, tratamento inicial, evolução do quadro, etc. Referencia as fontes de tabelas, figuras, gráficos, quadros, textos ou fragmento de texto de acordo com as normas da ABNT. Não utilize palavras do próprio paciente no texto base. Solicitamos também frasear o item de forma ao texto base não se portar como pretexto. Uma maneira de verificar isso é ocultar o texto base, ler o enunciado e analisar se a resposta correta pode ser encontrada sem as informações do texto base. Caso isso ocorra, há um erro grave de elaboração e o item precisa ser refeito. Quando falamos sobre os itens de múltipla escolha, algumas orientações para o enunciado são Ele deve conter uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada, diretamente vinculada à competência prevista nos objetivos de aprendizagem. O enunciado não deve apresentar termos vagos, como Pode-se afirmar que... Ou marque a alternativa correta. Não deve apresentar instruções subjetivas, tais como O que você considera, como você trataria, etc. Enuncie no item apenas as informações técnicas necessárias para a resolução da questão. Apresente no enunciado um único problema a ser solucionado. Não utilize palavras próprias do paciente E não faça enunciados negativos, em que se pede para selecionar a resposta falsa ou incorreta. Falando agora sobre os distratores, as alternativas devem completar gramaticalmente o enunciado. O contexto e distratores devem ser feitos em conjunto, de modo que as alternativas que não são corretas sejam plausíveis. Apresentar paralelismo de forma gramatical Ser relativamente homogêneas Apresentar um padrão simétrico no tamanho da redação E ser apresentada conforme sua ordem natural Grandeza crescente ou decrescente dos números, ordem alfabética dos autores, etc. Ajuste os distratores de forma condizente com o problema apresentado Escreva-os de forma a responderem adequadamente o enunciado Reveja-os de modo a não induzirem ao erro Eles não podem ser esdrúxulos, desconexos ou não relacionados ao problema proposto E não utilize termos absolutos ou genéricos, como Sempre, Nunca, Todo, Nenhum, etc. Enuncie a resposta correta de forma única e clara E não ofereça atrativos para a resolução Quando falamos mais especificamente sobre os itens discursivos, algumas orientações para o enunciado são Deve conter uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada Diretamente vinculada à competência prevista nos objetivos de aprendizagem Não deve apresentar instruções subjetivas Procure instruções objetivas, claras e determinadas Enuncie no item apenas as informações técnicas necessárias para a resolução da questão Apresente um único problema a ser resolvido Não utilize as palavras próprias dos pacientes Não utilize enunciados negativos, em que se pede para discorrer ou responder sobre algo falso ou incorreto E não utilize enunciado que se admita simplesmente a resposta sim ou não Quanto ao padrão de resposta, redija-o de forma clara e objetiva Indique as pontuações que serão atribuídas Preveja diferentes opções de resposta a serem consideradas como corretas e válidas E o critério de distribuição de pontos Não peça ao estudante que dê a sua opinião As tarefas devem ser objetivas, indicando a abrangência da resposta e os aspectos que devem ser abordados Apresente o número de exemplos, características e etc. que deve ser respondido pelo aluno Não elabore questões que admitam como resposta apenas expressões sim ou não E elabore perguntas precisas, evitando margem à dupla interpretação Bom, agora ficou fácil, né? E se ainda restou alguma dúvida, você pode acessar tanto o documento do Guia de Elaboração de Itens Quanto o documento da Resposta Padrão aqui, na descrição do vídeo Até logo!